Joga as mil camisas, direto de Capão Bonito, aqui no estádio municipal, onde o Elosport manda os seus jogos. O Elosport, um time bastante tradicional aí na Bzinha, né, a quarta divisão do Campeonato Paulista. Tem um Ferguson aí, um treinador que dá um pica-pau ali, cara. Tá vendo? Tem um, o seu treinador, esse ano acho que até mudou, depois eu confirmo aí. É, mas é um dos treinadores que mais tempo ficou comandando um time de futebol. E o Elosport também tem um recorde negativo atualmente, tá há muito tempo sem vencer um jogo. O gramado nem parece ter sido usado recentemente, né, pela quarta divisão, você vê que as pragas já cresceram. Mas tá bem cuidado, sim, não é um estádio, é um estádio, aliás, que merece manter aí, manter-se no futebol profissional por muitos e muitos anos. É isso aí, apoia o time da sua cidade.